Um vírus matou todos os adultos da terra Só crianças sobreviveram nessa nova era Por vampiros fomos levados para ser tratados como gados Vivendo num submundo, que por vampiros é governado Meu pai quase me latou e fui pra um morfanato Onde Mika, ela disse que eu tinha uma nova família Mika tinha um plano pra fugir desse lugar Chegamos nessa idade, mas tinha um vampiro esperado Matou toda minha família e Mika deu sua vida Como distração, Mika quase morta em meus braços Eu fugi pra que suas vidas não tivessem sido em vão Eu entrei para um esquadrão de vampiros terminação Eu jurei que iria me vingar por todos meus irmãos Vampiro sua mãe com uma arma amaldiçoada Eu escolho essa espada Asuromaru a todos preciso proteger Então me dê o seu poder Eu vou proteger a todos que eu amo Não aceito perder ninguém de novo Só sei que o limite eu tenho é que quebrar Meu demônio vira Arrumar e nós me deixamos A vida completa destruição Só minha família e minha salvação Eu não me arrependo de nada Eu sou Yulichiro Yakuya Se nós humanos fazemos de tudo por nossa família Por esse motivo é melhor vocês não temerem sua raça maldita No campo de batalha eu encontro meu irmão vivo Mas ele se tornou um vampiro Mika o que está acontecendo? Que só te rodo os meus amigos estão morrendo Eu não consigo mais me controlar Algo vai me dominar O nosso eu vou virar Como copia por uma cratera no chão Em busca apenas de aniquilação Mika me impede de matar Shinoa E ela consegue me trazer de volta E ela não lembro de nada que ia acontecer Mas ficou feliz de todos vocês estarem bem Dime que eu juro que eu te salvarei Eu vou proteger a todos que eu amo Não aceito perder ninguém de novo Só sei que o limite eu tenho é que quebrar Meu demônio vira Arrumar e nós me deixamos A vida completa destruição Só minha família é minha salvação Eu não me arrefeito de nada Eu sou Yuyichiro Yuyach Yuyach Mais tarde me vejo na mesma situação Um demônio foi libertado Eu não tenho opção Perfuro o meu peito Não tem outro jeito Me desculpa se o ramarou Vou tocar a trompeta E o anjo vira Comigo por as consequências Se for para os salvar Vira um anjo rei do sol Pra ser demônio é o final Com o meu poder colossal Eu vou proteger a todos que eu amo Não aceito perder ninguém de novo Sei que o limite eu tenho é que quebrar Meu demônio vira A humanidade e deixar A humanidade e deixar A humanidade e destruição Só minha família é minha salvação Eu não me arrefeito de nada Eu sou E aí Tchau, tchau, tchau